Os testes rápidos serão do tipo sorológico, realizados pela coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo e com resultados em até 10 minutos. Este tipo de teste indica se a pessoa já foi infectada e se ainda tem produção de anticorpos contra a covid-19. De acordo com o Instituto Federal, os testes serão realizados de forma gratuita em voluntários do campus de Muzambinho e de outros campi. O objetivo é testar os integrantes da comunidade acadêmica para facilitar o entendimento sobre o estágio epidemiológico da doença. Esse perfil epidemiológico vai agregar valor científico ao estudo da doença e permitirá, dentre outros aspectos, perceber o efeito da atividade física e da própria vacina sobre o comportamento imunológico dos voluntários. E também nos dará um pouco mais de segurança para o retorno gradual às atividades letivas. Ainda não há previsão para aplicação dos testes. Também serão gerados dados através da aplicação de um questionário respondido por todos os voluntários que realizarem o teste.